A gente quer poder sonhar, voltar a ter a esperança O sorriso volta ao nosso rosto Quando a gente ver uma mulher que não se cansa Quem tem coragem e vontade não quer prata nem ouro Só quer trazer felicidade pro povo Pra ela isso é o maior tesouro Existe um partido maior que se chama Povo Brasileiro Zena de a senadora que o povo quer Guerreira do nosso lado não arreda o pé 313 nela eu voto com fé Zena de a senadora que o povo quer Mulher de coragem que sabe trabalhar Doutora respeitada que tá sempre ao nosso lado Fez bonito quando era deputada E agora também vai fazer bonito no Senado Zena de a senadora que o povo quer Guerreira do nosso lado não arreda o pé 313 nela eu voto com fé Zena de a senadora que o povo quer O 313 é lealdade O 313 é o povo com Zenaide 313 nela eu voto com fé Zena de a senadora que o povo quer 313 é a senadora que o povo quer 313 é a senadora que o povo quer Guerreira do nosso lado não arreda o pé 313 nela eu voto com fé Zena de a senadora que o povo quer Guerreira do nosso lado não arreda o pé 313 nela eu voto com fé Zena de a senadora que o povo quer É 313